O que é que eu ponho no YouTube? Então, precisa do teu Trap Music. Rala-se! O que é esse? Abre! O que é isso? Abre! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? De Colombia para Portugal O que é isso? 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 A Fim A Fim Obrigado.